Tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixinho é. E não distante o Eduardo Bolsonaro sendo o filho do criminoso que ele é, não teria ali, evidentemente, nenhum tipo de noção ou respeito à lei, em específico para atacar preto, pobre, periférico, LGBT e, em específico, nordestino. A gente sabe que o clã Bolsonaro odeia muito o nordestino porque aqui no Nordeste o fascismo não se cria. Tanto que no segundo turno das eleições de 2022, o Lula teve quase 70% dos votos. E aí o que eles fazem? Tentam atacar o Nordeste e passam vergonha. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo agora. Lembrando que ele fica durante todo o vídeo e a qualquer momento você pode simplesmente pausar o vídeo se você achar que o meu trabalho é importante e fazer uma colaboração de qualquer valor que você quiser e puder fazer também, tá? Não é novidade para ninguém que uma das práticas mais comuns dentro do bolsonarismo e dentro do próprio clã Bolsonaro é o cometimento de crime. A gente sabe que o genocida, chamado Jair Bolsonaro, é responsável por pelo menos 400 mil mortes na pandemia da Covid-19 por ação ou omissão do seu governo. Além de tantas outras coisas relacionadas à desinformação, tentativa de golpe de Estado, ataque à democracia brasileira. E a gente está vendo que ele está já encarando as consequências. Primeiro no âmbito eleitoral, onde ele já está inelegível. E segundo no âmbito criminal, onde tudo indica que até o final desse ano e o primeiro semestre do ano que vem ele já estará no Chilindro. E aí tentando fazer companhia ao pai, o irmão do vereador federal, Carlos Bolsonaro, o deputado internacional Eduardo Bolsonaro, que foi passear na Argentina, inclusive, junto com outro escrotinho aqui do Estado de Sergipe, o senhor Rodrigo Valadares, decidiu ali responder a eleitores do Lula, aparentemente, que são contrários à extrema-direita bolsonarista com aquilo que esses vagabundos normalmente sabem fazer ligados ao bolsonarismo, né? Espalhar desinformação ou cometer crime. Que você falar de Bolsonaro ou do bolsonarismo e não citar crime é praticamente você ignorar a realidade. E de acordo com o material publicado aqui no Poder 360, Eduardo Bolsonaro diz que o Nordeste é a pior região do país. O deputado responde internautas que haviam dito que a direita não deveria governar o local nunca mais. Se você olhar o retrospecto, né, aqui no Nordeste, por exemplo, na Bahia, Bolsonaro perdeu por mais de 70% para o Lula. No Nordeste, como um todo, ele perdeu também com 68% contra 32%, né? O Lula venceu com quase 70% em relação aos votos aqui no Nordeste contra o Bolsonaro, mesmo com todo o aparelhamento do Estado, com a utilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que nordestinos votassem, a gente não só votou como nós ajudamos a eleger o presidente Lula e derrubamos o fascista, vagabundo, bandido chamado Jair Messias Bolsonaro. Até nas capitais aqui do Nordeste, a única capital que venceu as eleições, que o Bolsonaro venceu as eleições foi em Maceió, porque a gente sabe que lá tem muita influência, lamentavelmente, de grupos políticos ligados à extrema-direita e muita gente de outras regiões do Brasil também que tem ido lá para Maceió para poder fazer, entre aspas, investimentos, né? E o que acontece? Quando você pega aqui esse material, né, o que é que aconteceu? Aparentemente, as pessoas comentaram naquela postagem do Eduardo Bolsonaro que tinha dito que o ministro Alexandre de Moraes também estaria preso porque não consegue sair às ruas, já que o ministro Alexandre de Moraes respondeu ali para o Eduardo Bolsonaro que teriam dito, né, que para fechar o STF bastaria um cabo e um soldado. E ele explicou que tanto o cabo, o soldado, quanto o coronel, o sargento estão tudo preso e o STF está plenamente funcionando. E aí o que é que ele fez aqui, ó? Ele foi responder aos comentários, né, tá aqui, ó. Todos presos e o STF aberto e funcionando. E aí ele respondeu o rapaz. E com seus ministros sem poder, compra um pão na padaria. Quem está preso? Na verdade, todos os ministros podem fazer o que quiserem na rua, em qualquer lugar. A diferença é que por critérios de segurança pública, evidentemente, assim como o vagabundo, né, filho do Bolsonaro, que vive passeando o mundo com dinheiro público, tá? Às vezes por questão de segurança, eles precisam andar com seguranças. Os próprios filhos do Bolsonaro andam de carro blindado. Vocês que são tão queridos, vocês andam de carro blindado, com segurança até a estampa dos ouvidos, como a gente diz aqui no Nordeste. Então se vocês são tão amados, por que vocês não andam sem segurança pela rua? Por que vocês andam de carro blindado? Qual que é o sentido disso, tá? E aí segue o outro comentário. Não precisamos de bons administradores e não de gente armada na política, né? Aqui é uma crítica sobre a questão de que deveria ter mais armas ou algo do tipo. E aí ele vai e responde. Quando o bandido armado vim é te roubar ou fazer algo pior, diga a ele que precisamos de bons administradores. Vai ser certo, vai dar certo, confia. E aqui, né, filho de peixe, peixinho é, né, vagabundo pai, vagabundo filho, ignoram fatos relevantes sobre essa questão da arma, né? Eles costumam dizer, por exemplo, que quanto mais arma de fogo, mais segurança o indivíduo tem. E a verdade, isso não traz ali esse contexto de verdade. Tanto que durante o governo Bolsonaro, você teve o aumento da violência em 2020 e 2021 e também o aumento da violência contra a mulher. E só pra trazer um dado estatístico aqui, em específico, sobre violência e desigualdade também, que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. O indivíduo que tá portando arma de fogo, só pra vocês terem noção daqui, ó. O indivíduo que tá portando arma de fogo, ele tem 88% mais chance de ser agredido quando encontra com um criminoso do que ter sucesso na sua reação, como eles costumam compartilhar. Tá aqui, ó. Está armado, dobra a chance de ser agredido em assalto. Pesquisa inédita com 78 mil pessoas mostra que portar arma durante um roubo aumenta a chance de a vítima ser agredida. Inclusive, essa agressão que se fala aqui é o quê? Tomar um tiro, tomar uma coronhada ou ser espancado. Tem outras pesquisas que eu já fiz aqui nesse canal, vídeo falando também, que você pode pegar lá em 2019, que é o que mostra aqui. Só em a pessoa estar armada, a chance de ela morrer é de 75%. Ou seja, a cada quatro vezes que a pessoa que está armada vai reagir, três vezes ela morre. Ela tem 75% de chance de não sobreviver. Então, esse papinho do Eduardo Bolsonaro não faz sentido, não encontra, inclusive, nenhum tipo de respaldo em dados. E a gente sabe que esse bando de vagabundo não se atém a dados, mas a gente precisa trazer os dados aqui, ó. Embora quatro em cada pessoas afirmem que possui arma de fogo para prevenir ou se proteger de criminosos, as chances de um cidadão ser vítima de uma agressão a tiro, ou uma coronhada, ou mesmo socos e chutes, aumenta em 87% se ele estiver armado quando for assaltado. Mesmo policiais, pessoas qualificadas com treinamento, tá? Armados têm 89% mais chance de serem agredidos do que alguém desarmado. E tá aqui, ó. É ilusório acreditar que a arma pode proteger a vítima de roubo. Mesmo que a pessoa seja bem treinada, quando ela percebe a ação do criminoso, já está com a arma apontada para o rosto. Existe ainda o risco do latrocínio, que não foi possível aferir nesta pesquisa. E tem um vagabundo também, né, que foi presidente do Brasil, chamado Jair Messias Bolsonaro, que na década de 90 foi assaltado, né, estava armado, inclusive, e disse que foi pego desprevenido, mostrando que a teoria do filho vagabundo não se comprova nem mesmo com o pai vagabundo dele também. Mas não achando poucos ataques ali ao Nordeste, ele prosseguiu, tá? Desta vez agora falando o seguinte, o rapaz comentou o seguinte, direita no Nordeste nunca mais, ele responde. Então vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. O etc você bota dentro daquele lugarzinho que o seu pai costuma tirar as informações também, tá? Só não vinha reclamar depois. E aí, como a gente trabalha com pesquisa, diferente do filho vagabundo do Bolsonaro, a gente precisa trazer aqui o que é que tem acontecido, né? Durante muito tempo, o Nordeste foi ignorado nas políticas públicas, desde o período colonial, quando Salvador deixou de ser, por exemplo, a capital do território brasileiro, né? A capital aqui no nosso país e a capital da colônia no Brasil e passou para o Rio de Janeiro, se abandonou o Nordeste e a gente só voltou a ver políticas públicas de incentivo à educação, emprego, infraestrutura no Nordeste a partir da gestão do presidente Lula em 2003. E a gente sabe que existe uma relação direta entre violência e educação. Nas regiões que você tem menos investimento em educação, você tem um aumento da violência ou tem um índice de violência muito elevado. E por muito tempo, o índice de investimento em educação no Nordeste foi pequeno. Só que hoje, bananinha vagabundo, para sua tristeza, para sua surpresa, talvez, tá? O Nordeste atinge os melhores resultados da educação brasileira. Nordeste tem maior educação, melhor educação do país. Pernambuco e Ceará são destaques. Tem mais aqui, ó. E DEB 2023. Nordeste lidera avanços na educação. Tem mais. Nordeste cresce... Deixa eu aumentar aqui para falar sobre economia, né? Nordeste cresce mais que o Brasil e ganha poder econômico. Olha a data do material aqui, ó. 2013, tá? Mesmo com o seu pai sabotando tudo, a gente continua indo muito bem, certo? Nordeste é a região que mais vai crescer, aponta a consultoria. Até 2034, o Nordeste vai impulsionar ou puxar, como vocês queiram chamar, tá? Investimentos que vão empatar o PIB brasileiro. Tem outro material aqui, ó. Nordeste é líder nos índices de educação, aponta a censo. Vamos procurar aqui, continuar trazendo dados para mostrar que o vagabundo está mentindo. Nordeste tem 6 em cada 10 cidades com mais avanço na educação, diz estudo. 2024, tá? Março de 2024. Ou seja, a cada 100 escolas que você tem avanço na educação no Brasil, 60 estão no Nordeste, tá? Para a tristeza do Eduardo Bananinha, né? Vendedor de pendrive. Economia no Nordeste é o... Economia, perdão. Nordeste é a região que mais vai crescer no Brasil, diz estudo. Nordeste, o Brasil, à frente do seu tempo. Aqui fala sobre o crescimento econômico do Nordeste também. Nordeste puxa crescimento em 2023, mostra estudo. Centro-Oeste vem em segundo lugar, com pouca diferença para a expansão da economia nordestina, pouca expansão para a economia nordestina, indica levantamento da tendência. Tem mais material aqui, ó. Nordeste deve ter crescimento mais forte do Brasil até 2033. Veja os maiores investimentos na região. Outro material. Crescimento do PIB per capita no Nordeste deve superar o do Brasil. Seguindo aqui tem mais material, quer ver? Cadê? Cadê? Não é isso aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês outro material aqui que eu quero mostrar também, que fala sobre o Enem também, tá? Sobre o Enem, que eu consegui trazer dados aqui para vocês também, que mostra que 41% das redações nota mil no Brasil são do Nordeste. Para a tristeza do clã Bolsonaro. Deixa eu só ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês aqui também, que eu separei. Para a tristeza do clã Bolsonaro, 41% das redações que foram nota mil são aqui da nossa região Nordeste. É claro que eles ficam revoltados por conta disso, né? Porque eles querem cada vez mais vender a ideia de que o nordestino só tem gente preguiçosa, que vive de Bolsa Família, que não gosta de estudo, que não gosta disso, que não gosta daquilo. É o que eles tentam vender o tempo inteiro, mas não cola, tá? A realidade é completamente diferente daquilo que eles tentam vender. Deixa eu ver se eu encontro aqui o material. Cadê? Tá aqui, ó. A própria matéria do Poder 360. Tá aqui, ó. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nesta quinta-feira, dia 30 de maio, que o Nordeste é a pior região do país. A fala do congressista e filho do ex-vagabundo, presidente da República, quer dizer, sempre vagabundo, mas ex-presidente da República, Bolsonaro, se deu em resposta a um comentário em seu perfil no Instagram que dizia direita no Nordeste nunca mais. Aí ele falou, então vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. Não venha reclamar depois, disse o deputado federal. E aí aqui embaixo traz a resposta. O Nordeste foi a região do país que mais votou no então candidato à presidência Lula no segundo turno das eleições em 2022. 68% dos votos foram para Lula e 32% para o Bolsonaro. A região tem 31,29 mil homicídios para cada 100 mil habitantes, 31,9 mil homicídios para cada 100 mil habitantes e a média nacional é de 17,47. Os dados são referentes a 2024, que ainda não acabou, tá? E são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Na educação, estados da região lideram o ranking de alunos matriculados em tempo integral no ensino fundamental e segundo os dados do último sexto escolar, as escolas no Ceará, né? Tem ali a... Ceará, Piauí, Maranhão, tem essa média que vocês viram aí, né? Acima de 50, de 40%. E a média nacional é de 17 mil por cento. A região teve o maior número de redação, nota mil, na última edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com 25 textos com nota mil, ou seja, 41% do total. Eduardo, o que é que eu posso dizer pra você aí, tá? Você vai ficar com ódio do nordestino, você vai continuar falando bosta, meu amigo. Mas é o que o rapaz comentou, o Nordeste não vai abraçar o fascismo nunca. Por mais que tenha aqui no Nordeste, lamentavelmente, um monte de empresário canalha que tenta ali vender a ideia de que isso, que aquilo, ameaça o trabalhador pra votar no fascismo, a gente tá estudando, meu irmãozinho. A gente sabe como é que funciona, como é que funcionam as leis no Brasil. A gente entende por que é melhor votar no presidente do que ter votado no Bolsonaro, tá? E pra sua tristeza, agora em 2024, o Nordeste vai varrer das prefeituras um monte de vagabundo ligado à extrema direita, vai varrer das assembleias municipais, das câmaras de vereadores, um bando de vagabundo que são apoiados por vocês, e vocês vão ficar chupando o dedo, porque muito em breve, tanto você quanto o papai estarão na prisão. Canalhas! Compartilha o vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, e como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até o nosso próximo vídeo. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.